A Sanfer tem dualicerce ao teto, estoque completo, inclusive se você está procurando material básico para a sua obra ou construção no Pará, certo Toninho? De forma nenhuma a sua construção vai parar. Olha, entrega expressa em 24 horas na Grande São Paulo, certo? Em toda a Grande São Paulo. Agora, como eles estão aqui pertinho da Migrantes, para o litoral também vai. Também é rapidinho. Tá bom? Olha, pisos e revestimentos tem um setor muito grande, eles trabalham com as melhores marcas, mas tem elétrica, tintas, ferragens, ferramentas e material básico também em várias formas de pagamento, certo? Você pode pagar tudo pelo preço de venda, em 5 pagamentos ou em 3 vezes com o seu cartão de crédito. Esse é o exemplo da Molisa. Da Molisa. Que é uma moleza, vamos rimar aqui. Isso, vamos lá. Piso extra, o 30x30, referência Quasar da Molisa, 5 pagamentos de 1,72 no metro quadrado, é lançamento no mercado. Tá legal? Você pode pagar no cartão também. Pode pagar no cartão. Tá legal? Agora, aqui, vai lá. 30x30, Lumiere Beige, também da Molisa, 5 pagamentos de 1,80 metro quadrado. 5 de 1,80 metro quadrado. Agora, fora isso, tem muito mais, um estoque muito grande para você. O horário de funcionamento das lojas. Só lembrando, avista um super descontão de 10% ou em até 12 vezes sem entrada. Aí você estica até, né? Até 12 vezes. Legal. Vai. Nós funcionamos das 7h30 às 19h, no domingo das 7h30 às 18h. Ótimo. São duas lojas. Uma no comecinho da Rodovia dos Imigrantes, a 100 metros da Avenida dos Bandeirantes, na pista sentido Santos. Ou... E outra, 100 metros do metrô Jabaquara. Telefone. 0815-6000. Você pode comprar até o telefone sem sair de casa. Ligue já. E tem promoção para você que compra, que é a do Pager, certo? Acima de 100 reais, a Sanfer te dá um Pager. Você só tem que pagar a mensalidade. Ligue já.